Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou montar looks com shorts estampados Esses shorts, todos os shorts que eu vou mostrar nesse vídeo, eles são da Overflow Mas eu levei esses shorts e eu montei com as camisas da Renner Porque tem uma galera que as vezes fica com dúvida de como usar esses shorts Então fica ligado que nesse vídeo eu vou montar vários looks com shorts estampados da Overflow Com as camisas lá da Renner Então se você chegou aqui por causa do título da thumbnail e você curte shorts estampados Ou você quer começar a usar shorts estampados Cara, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo O primeiro look que eu montei foi com esse short rosa Ele não chega a ser um rosa neon, mas ele é bem próximo de um E aí eu coloquei com essa camiseta regata branca pra dar uma acendida E é o seguinte, galera, pra quem já tá acostumado a assistir os vídeos, esse estilo de vídeo aqui no canal Sabe que o preço aí, a etiqueta com os preços vão aparecer aí na tela Então fica ligado que vai aparecer os preços dos shorts que são da loja Overflow E vão aparecer os preços das camisetas e das camisas que são da Renner, beleza? No caso, essa camiseta aí, essa regata, eu esqueci de tirar foto, mas ela tava R$19,90 E aí eu curti muito esse look porque esse branco com rosa O branco meio que deu uma acendida junto com esse rosa E eu curti demais e é uma boa opção agora pro verão e pro carnaval também E aí galera, eu já falei isso lá no Instagram e eu já falei no vídeo que eu gravei De looks pro carnaval do ano passado, eu vou deixar esse vídeo aqui em cima Galera, pode assistir esse vídeo que ele tá bem contextualizado E tipo, embora seja de 2018, mas tem várias dicas de acessórios lá que se encaixam pra hoje, pra 2019 E eu fiz também uma playlist aqui no canal com alguns looks, tipo pra camarote Looks durante o dia, looks pra noite, aqui pra agora, pro carnaval 2019 Vou deixar essa playlist aqui em cima também, beleza? Vai lá dar uma olhada E aí, o que é legal a gente usar no carnaval é Aproveitar essa data pra gente usar, de repente, alguma peça diferente Alguma coisa que a gente, de repente, não esteja tão acostumado a usar no nosso dia a dia A gente tem vontade de usar, mas aí bate aquela insegurança Tipo, será que vai ficar legal? Será que eu vou me sentir bem? Galera, aproveita o carnaval pra isso E esses shorts curtos lá da Overflow é uma alternativa, sabe? De repente você tá afim de usar esses shorts mais curtos Shorts estampados, tá meio na dúvida aí, né? Se você vai combinar com esse estilo Aproveita o carnaval, já garante o seu E se liga que eu vou mostrar vários shorts irados aqui nesse vídeo E aí, o próximo look que eu montei foi Eu já coloquei esse short listrado com azul marinho Cara, esse short eu curto muito E ele é um dos mais vendidos lá da Overflow Então, galera, se liga como que fica irado Dá pra montar um look numa pegada navy Dá pra montar um look numa pegada descolado E aí, eu peguei e coloquei com essa camiseta aí Verão, sol, areia, mar Bem, né? Bem verão Rosa, esse rosa tom pastel E olha como que ficou legal essa palheta de cores aí Eu curto muito fazer essas misturas de cores mais improváveis Ou, sabe? Uma mistura de cor que não é tão casual Uma grande maioria não costuma fazer Porque assim dá pra dar uma destacada no meio da galera Então, coloquei essa camisa Que era tom pastel Com esse short Que era com listras verticais Azul marinho e branco É uma rede demais E aí, um dia eu tava com esse tênis branco Na verdade, tênis branco Eu já falei aqui no canal, né? Tênis branco é uma peça que dá pra você usar Com vários looks Ela é muito versátil Eu já gravei um vídeo Dois vídeos aqui no canal Falando sobre tênis branco Eu vou deixar aqui em cima Nesse vídeo aqui No dia eu tava com tênis branco Então, a maioria dos looks Vão estar com tênis branco E aí, dá uma olhada A maioria não, né? Todos os looks vão estar com tênis branco E dá uma olhada Como que ele combina muito bem com todos eles E pro próximo look Eu coloquei esse outro short Que tem estampa vertical também E aí, esse é com verde limão Não é um verde neon Mas ele é um verde limão E cara, eu curti demais A pegada desse Na verdade, eu gosto muito de listra vertical Dá uma valorizada Porque além de dar, sabe? Uma alongada Enfim, é uma estampa que tá em alta E vale a pena investir Porque ela vai ficar aí um bom tempo com a gente E aí, eu montei esse look Com esse short verde limão Lista, né? Ou vertical com verde limão E aí, eu coloquei essa camisa Ela era uma camisa meio A gente chama de mesclada, sabe? Meio, ela é... Branco com cinza E aí, ela tinha esse detalhe do flamingo ali Que era um... É um rosa, tom pastel Ou um laranja Não, era mais pra um laranja Aqui no vídeo parece rosa Não sei pra vocês aí Mas ele era um laranja Cara, me amarrei demais nessa mistura Esse verde limão Combina muito bem com esse laranja Mais claro, sabe? Fica muito legal E ficou um look também bem verão Bem, sabe? Bem descolado Curti demais E aí, o próximo look Eu já coloquei com uma camisa de botão Galera, esses shorts mais curtos Com camisa de botão De manga curta Fica muito irado Fica uma pegada bem gringa Bem hype Bem top Então, eu curto demais E aí, eu coloquei essa camisa de botão aí Que tinha essa estampa Dessas folhagens aí e tal Cara, e olha como que ficou muito maneiro Com esse short laranja Engraçado que a camisa Ela tem umas folhagens que são, sabe? Meio como se fosse folha seca Meio puxando ali pro laranja E quando eu coloquei esse short laranja Ela deu uma acendida E aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Com outro tipo de short Como que a estampa, ela muda Visualmente, ela muda a impressão que passa E aí, gente Essa camisa de botão A gente pode colocar Tanto se tiver num ambiente, sabe? Tipo, na praia Esse short provavelmente vai estar num ambiente bem descontraído Mas aí que eu digo Vamos lá De repente você tá num churrasco Mas assim, não é Perto da piscina e tal E não é tão descontraído assim Pra você ficar com a camisa toda aberta Pode ser que pegue um pouco mal Parece que você, sei lá Esteja se achando Querendo aparecer Mas esse look De repente se você estiver numa praia Estiver num quiosque Dá pra você usar Com a camisa toda aberta E fica muito maneiro Fica muito top Uma outra forma que você pode usar Essa camisa de botão também É abotuando só os dois últimos botões E deixando ela bem abertona Ou uma terceira forma É você deixar só dois ou três botões abertos Enfim Vai depender da ocasião Vai depender de como você Se sente usando Essa camisa toda aberta Alguns botões abertos De repente se você curte usar ela toda aberta Mas ainda sabe Não tem a coragem Ou enfim Tá meio inseguro Começa usando três botões abertos Daqui a pouco deixa só os dois E vai passo a passo A questão é você se sentir bem Também não adianta a gente querer colocar um look Que é legal e tal Mas se a gente não tá se sentindo bem Pior coisa que tem É não segurar o look Então Se você vai usar um look diferente Um aparato tá afim de ousar Você tem que tá com ele vestido Não só no corpo Mas na mente Pra você segurar o look ali Beleza? E aí eu coloquei essa camisa também Dá uma olhada com esse short grafite Como que ficou maneiro Cara E aí Olha como que a impressão da blusa já muda né Parece que dá uma apagada ali Nas flores laranjas E dá uma destacada No fundo mesmo da camisa Que é esse fundo mais escuro Também curti demais essa pegada E aí As folhas ali Que são puxando pro dourado Olha como que dá uma destacada Curti demais esse look E aí galera O bom é que essa é uma camisa Que mesmo estampada Dá pra você ver Que dá pra usar com cores fortes E dá pra usar com cores neutras E aí A gente não fica aquela coisa De comprar uma camisa Que a gente só vai usar Com um determinado tipo de peças Não sei quem aqui já assistiu O vídeo que eu gravei aqui no canal Falando da técnica 5 pra 1 Que é a gente ter 5 camisas Que se encaixam Que dá pra usar Montar looks diferentes Com peças de baixo Na verdade não são 5 camisas São 5 partes de cima Que combinam com a parte de baixo E aí essa camisa A gente vê que Ela não só Porque o ideal é a gente ter Uma peça que ela combine Com outras peças também E aí essa camisa Dá pra ver que ela combina Com várias outras peças Dá pra botar com uma calça jeans Dá pra botar com uma bermuda jeans Enfim Fica bem legal Bem irado Próximo look Eu quis mostrar a versatilidade Desses shorts mais curtos Dá pra usar com camisa de botão E dá também pra usar Com camiseta regata O mesmo short Olha como que fica maneiro E aí Já é um short Uma camiseta regata Com um fundo branco Com uma estampa de folhagem ali Dá uma olhada Curti demais esse look Deu uma acendida Sabe? Deu uma cara De verão Pra usar durante o dia É um look que você pode usar Se você for Estiver na praia Ou na beira da praia Ou na piscina Pupar Enfim É um look que vai ficar Bem legal Vai dar uma destacada ali Próximo look Que eu escolhi Esse look aqui Mais uma vez Pra mostrar a versatilidade Olha como que dá pra usar Esses shorts Mais curtos à noite Olha como que fica maneiro Esse short Já é uma estampa Dark floral Já falei muito Sobre dark floral Aqui no canal E aí eu coloquei Com essa camisa Que tem aí Essa frase Escrito E aí vamos fechar Que é também É legal pro carnaval Tem uma galera que curte Usar essas camisas Com temas mais divertidos E tal E tem a galera Que usa esse estilo De camisa o ano inteiro E aí fica a oportunidade Se você quer começar A usar essas camisas Com umas frases Mais divertidas E aí você fica Seja bem seguro Cara aproveita o carnaval Pra você começar a usar Testar estilos diferentes E cara Eu curti demais Essa pegada Olha só como que ficou legal Aí Deu uma acendida Ali nas folhagens Da bermuda E essa bermuda Eu confesso Que eu curto demais Essa estampa Dark floral Ela fica uma pegada Bem maneira E aí galera Esses shorts Eles Todos esses shorts Da Overflow Eles não são De tecido sintético Então Eles são de algodão E é legal Porque dá pra você usar No dia a dia Eu já falei aqui no canal Que no verão Teve até um vídeo Que foi Looks pro verão Ou looks pra lugares quentes Eu vou deixar ele aqui em cima De repente Se você mora no norte Nordeste Enfim Ou até aqui pelo sudeste E é muito quente A sua cidade Lá tem várias dicas Pra você montar Looks estilosos Que são pra dias quentes Ou pra você que mora Num lugar quente E aí Uma das dicas Que eu falei lá É a questão de Não usar Tecido sintético Às vezes esses shorts Bermudas sintéticas Tem uma galera Que acha que tipo Ah Por ser É uma pegada Mais praia E tal Mas galera Tecido sintético Ele esquenta Muito mais Do que Esses tecidos Mais naturais Ou tecidos De algodão E esses shorts Da Overflow São uma ótima opção Agora pro verão Ou pra você Que mora Num lugar quente Porque ele é 100% algodão Então ele não vai Te esquentar Sabe Ele deixa A sua pele Transpirar Fora que o acabamento Dele é muito maneiro Tem essa cordinha Tem a ponteira Da cordinha Que cara Dá um toque Todo especial No short Ele tem bolso Enfim É uma pegada Bem diferente É uma pegada Bem atual De todos esses looks Que eu mostrei aqui O que eu mais gostei Foi o primeiro Que foi com o short rosa E a camisa branca Eu achei que ficou Um look bem verão Bem legal Foi o que eu mais gostei Me diz aqui nos comentários Qual desses aqui Você curtiu Qual que você usaria Cara Quero saber de tudo Lembrando que As camisas São da Renner Da loja Renner E todos os shorts Que eu mostrei aqui São da loja Da Overflow Vou deixar aqui embaixo O link Da Overflow É uma loja online Então você consegue Fazer o pedido E chega independente De onde você mora Aqui no Brasil A Overflow Manda esses shorts Para a sua casa E cara Essas foram Algumas estampas Alguns shorts Que eu mostrei Mas tem várias Outras estampas Na loja Então vai lá Dá uma olhada Que você vai ver Que com certeza Vai ter um aí Que vai se adequar Melhor ao seu estilo Beleza? Então é isso Se você não me segue Lá no Instagram Me segue lá no Instagram Que eu estou sempre falando De conteúdo de moda masculina O dia que eu fui lá Nessa loja Eu postei algumas fotos Para vocês lá Então enfim Eu vou mostrando Conteúdo de moda masculina Lá em tempo real Beleza? Não esquece de curtir Esse vídeo Para me dar uma moral E é isso aí A gente se vê aqui No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau